Uai, tá chegando! Boa, cheguei! Me ajuda, aranha! Não, calma, calma! Pera, você tem muita... Lança a teia, vai! Ele tá tentando fugir! Sai da carna de piscina! Ah, velho, você vai cair aí embaixo, assim. Boa, boa, Venom! Vai, vai, vai! Derruba! Ah, não, ele tá vivo ainda! Cuidado! Pera! Mas, bom, Ed, Ed, Ed... Você tem uma coisa que solta muito barulho? Tipo, balançada de teia? É! Vai! Belaçada de teia, não? É, atira muito no ouvido dele. Que ele tem a mesma coisa do que eu. Ele tem barulho, igualzinho eu. Mas, é... Vai! Velho, vamos lá. Boa! Uou! Ai! Ele soltou teia aqui, o esperto! Ai, o que que é isso? É um mini... O que que é isso? É uma coisa do Venom? Carnificina, o que que é isso? Que bosta é essa? Cala, porra, caranha! Não, Venom, vai! Velho, você e seu primo deviam se entender, velho. Ah, não. Ele quer sair daqui pra... Velho... Eu quero destruir você! Por que ganho você tem contra mim? Nada! É porque agora eu quero ser um vilão e acabar com os Vingadores! Boa! O que? Ele saiu pelo chão? Não, 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 não. Isso não pode estar acontecendo. Não!